Você é bem velha... Vou chamar Ícora sobre as chamas. Vou chamar Ícoracom. Vou chamar Ícoracom. A vida entre os pratoces dos valores, änder os pratoces das setas... Extrações... E, porra daia, a husband das Güelais... E Feliz Carlos, Ain't no Oscar, Fácil, não é só assim, não é só isso. Hoje em dia. 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 Quando ela. Então, como quem sabe. Eu não sei. Quando ela. E então. E aí. Eu não sei. Quem sabe. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL